Olá, moças e rapazes, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, contando pra vocês tudo o que está acontecendo depois de 37 dias de jejum. Muito jejum, muita oração, muita treta também. Então vamos contar o que já está acontecendo, né? Não tantas coisas assim, mas muitas coisas pra glória de Deus. Então, acompanhem comigo. Não tantas coisas assim, mas muitas coisas? É, tantas coisas assim, materiais, elas entenderam, minhas telespectadoras. Bom pessoal, a gente queria compartilhar o objetivo também do trabalho que a gente está fazendo, é compartilhar com vocês cada passo que a gente vai dando e tudo aquilo que Deus vai fazendo, pra que isso seja ao mesmo tempo de aprendizado e de incentivo, né? Pra você que quer seguir o Senhor Jesus, fazer discípulos, ganhar almas pro reino de Deus e se dedicar completamente à obra de Deus, né? Então, o objetivo é compartilhar tudo com vocês e dessa vez a gente queria compartilhar algo muito bacana que aconteceu. Já é o 37º dia que a gente está aqui em jejum, buscando o Senhor, em consagração. E Deus tem falado muito conosco, com cada um particularmente e com a igreja como um todo aqui, né? Transmitindo as realidades do reino e coisas tremendas que Ele tem mostrado pra nós. E nós já temos visto muitas coisas acontecendo e nós queríamos contar a mais recente. No domingo passado, a gente foi a um abrigo de adolescentes e jovens, crianças e adolescentes aqui em Vargem Alta, que era no centro, né? E o objetivo era compartilhar um pouco do evangelho com eles. Então, a gente foi, levou algumas coisas, algumas doações que foram feitas por irmãos, levamos um lanchezinho pra eles poderem participar lá, tivemos alguns momentos de louvores ali adorando a Deus e o Senhor nos permitiu que, ao final, nós pudéssemos orar por cada um deles. E quando a gente começou a orar pelos adolescentes, especialmente, um adolescente especificamente, que é a Thaís, né? A irmã Thaís, ela manifestou muitos demônios, né? Outros irmãos estavam conosco lá, né? Intercedendo e também ministrando e transmitindo a mensagem. Eles nos ajudaram. Então, nós ficamos algum tempo ali expulsando aqueles demônios, né? E depois, conhecendo um pouquinho da história, a gente viu que ela estava envolvida com algumas coisas muito ruins, né? Como feitiçaria, como lesbianismo, como tráfico de drogas, né? Então, naquele abrigo, a gente vê que Satanás tem procurado destruir a vida daqueles jovens, daquelas crianças ali. Mas, após os demônios terem sido expulsos, né? Para a glória do nome de Jesus, o Senhor Jesus nos orientou a compartilhar o Evangelho com eles. Então, a gente fez, muito rapidamente, o xadrez da salvação ali com alguns copos. Copos plásticos que a gente tinha ali, que a gente tinha usado no lanche mesmo. A gente explicou o plano da salvação para eles ali. Conseguimos pregar o Evangelho, né? E, nesse momento, uma das coisas que nos chocou foi que, mesmo após nós termos pregado o Evangelho, uma das coisas que a gente percebeu foi que, quando a gente foi orar por eles uma segunda vez, ela manifestou demônios novamente, né? E o que foi incrível foi que, quando a gente perguntou para ela, você ouviu a mensagem? Você ouviu o Evangelho? Ela disse, não, que mensagem? Não, o quê? Que decisão é essa que eu tenho que tomar? Então, assim, ela estava completamente aérea, como se, realmente, durante toda a pregação, ela não tivesse ouvido nada. O inimigo que tivesse cegado ao entendimento dela. É, o inimigo, realmente, né? Durante uns 30 minutos, naquela missão. Então, assim, os outros jovens ouviram a mensagem, mas ela, especificamente, não, porque, possivelmente, estava sob o efeito dos demônios, né? E, hoje, o Senhor concedeu uma oportunidade de nós voltarmos lá no abrigo, pela vida da Thaís, especificamente, por todos os outros, mas, especificamente, num direcionamento para a vida da Thaís. E Deus fez algo muito maravilhoso hoje, tremendo, muito massa, né? Nós queríamos compartilhar essa segunda parte, também, com vocês. É, então, a gente chegou lá hoje, sentamos com ela para explicar o Evangelho, o Elby começou fazendo o xadrez da salvação, explicando para ela como é que tem que ser a decisão, enfim, quais os passos que ela tem que dar para conseguir se libertar da vida de pecado, né? Largar o homossexualismo, enfim. Porque ela falou que queria largá-la, então a gente começou a explicar lá da necessidade do batismo, do arrependimento, enfim, todos os passos. Até que ela se decidiu, mesmo, falou, não, eu quero, eu entendo, eu quero dar esse passo de fé, se decidiu batizar, então a gente vai estar batizando ela essa semana, né? Ainda. E, no mesmo instante, Deus direcionou a Paula, e, quando nós terminamos ali, ela chamou ela num canto e falou, você quer trocar as roupas? Porque, primeiro, ela, assim que a gente chegou no abrigo, ela já se, é, já, 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 a gente pergunta, qual é o seu nome? Ela já falou logo, é Thaís, né? E ela é uma menina. Então, é, você fica até confuso de tão, a aparência realmente é muito masculina, né? Ela, desde os nove anos de idade, ela sempre, isso, que não usa mais roupas de meninas, não se comporta com uma menina, então ela, o jeito dela, a aparência dela é totalmente masculinizada, sabe? Sim, bem masculina mesmo. Então, quando a Paula chegou pra perguntar pra ela, depois que explicou, e ela tomou a decisão de se batizar, a Paula chamou ela num canto e falou, você quer trocar essas roupas? Você queria, quer roupas de menina? E ela falou, eu quero, né? E aí, a Paula, no mesmo instante, ela tinha, ela tinha... Sim, a Juliana tá lembrando, que ela falou que quando a gente foi lá, na primeira vez, ela pegou a Bíblia pra ler, com os amigos dela lá, e ela abriu a Bíblia bem quando Jesus fala a respeito do homossexualismo, de que é pecado e tal. Então, ela, quando a gente conversou com ela, e falou pra trocar as roupas e tal, e ela aceitou, ela falou, tia, eu tô muito feliz, porque desde quando vocês saíram daqui, eu li na Bíblia e vi que Deus não gosta, que é pecado, e eu já fiquei incomodada com as minhas roupas, já queria trocar, né? Então, foi de Deus a Paula ter falado e tal. E a Paula, por coincidência, por coincidência não, por Jesus, né? Não tem coincidência, né? Tudo assim, mesmo o Espírito Santo que nos guia, né? Então, eu tinha levado algumas roupas minhas pra doar, e aí tava no carro da Raquel, e a Raquel, falei, Raquel, pega as roupas e a gente vai trocar ela agora. Então, lá mesmo, a gente já foi com o quarto com ela, eu e a Karina, e ela já mudou a roupa, e sorria na hora que a gente colocava, e ela feliz. Não manifestou mais demônios, né? Não teve mais nenhuma manifestação. Então, assim, a gente ficou muito maravilhada, mesmo, com o que aconteceu hoje, né? E, gente, pra vocês terem noção, a gente tá começando a sair agora, né? A ter contato com as pessoas agora, e o Senhor já tá, assim, nos levando a coisas grandes, né? Porque é a primeira vez que eu vejo uma transformação, assim, tão radical, né? Foi muito tremenda, foi muito forte mesmo. Cheguei, Márcio, tava fazendo um café? Cheguei. Chegou o meu marido, já tá no vídeo. Não vai no cabelo enquadramento. Então, e assim... Cheguei, Márcio, cuidado, Márcio. Márcio não cai, não, pelo amor de Deus. Não cai, não. E, assim, hoje, quando realmente a gente apresentou o evangelho pra ela, eu fiz questão de realmente ir perguntando coisas pra ela, pra ver se realmente ela tava interagindo, pra ver se realmente ela tava entendendo, né? E ela realmente tava muito aberta, muito, muito alegre, realmente. Ela tava respondendo, né? Ela tava respondendo, realmente, ao evangelho mesmo, né? E quando a gente apresentou pra ela, inclusive depois que a gente pregou, que ela aceitou, a gente deu uma bíblia pra ela, ela abriu aquele sorriso e tal. E foi muito massa. Depois disso, a menina mudou completamente. Na primeira vez que a gente foi lá, ela tava calada, no canto quieto dela. E agora ela já tava conversando com a gente, rindo e tal. E toda feliz e contando das coisas da vida dela e tal. E foi uma dança completamente, assim, muito radical mesmo. E a gente pode ver isso, né? O quão o evangelho é poderoso mesmo, assim, pra mudar realmente a vida de pessoas, né? Sim. Isso é isso, né? Foi num momento, assim, muito rápido e tal. Inclusive, as próprias cuidadoras do pessoal de lá ficou, assim... Admirado. Admirado, porque nunca tinha visto uma mudança tão grande na vida dela, né? Desde que elas conheceram a Thaís, né? Nunca viram isso, né? E se disseram que elas também ficaram muito impressionadas com a simplicidade da mensagem, né? Isso. Como a mensagem foi transmitida de uma forma simples, né? Sim. E o poder de Deus se manifestou e libertou aquela jovem. A gente sabe que parece que ela vem de um contexto de terreiro, dessas coisas. Que embadismo. E a gente sabe que isso que Deus começou é só o início mesmo na vida da Thaís. Por meio dela, não somente as demais crianças e adolescentes daquele abrigo, mas também toda a sua casa, toda a sua família, serão alcançados em nome de Jesus. É isso que a gente tem orado, é isso que a gente tem buscado. E o Senhor tem honrado, Ele tem produzido os frutos. E é isso que acontece quando a gente simplesmente se doa, a gente se entrega, a gente busca o Senhor de coração. A gente não quer glória nenhuma, não busca aprovação de ninguém. A única coisa que a gente quer é que o Senhor Jesus olhe pra nós, Ele se alegre, Ele receba os frutos, Ele receba a recompensa do trabalho, da obra que Ele realizou lá na cruz, né? Porque tudo é pra Ele, porque Ele pagou por isso, né? Então Ele é digno de receber e nós estamos empenhados nessa missão. Então, aí, continue orando por nós, continue intercedendo, apoiando a igreja aí, gente, tá? Porque eu sei que Deus vai fazer muitas coisas mais. E à medida que Deus for fazendo, a gente vai compartilhando, vai animando você, vai incentivando vocês, tá bom? Porque a Seara é grande e os trabalhadores são poços, né? É isso aí. Amém, glória a Deus, vamos avançar. É isso aí. Valeu, galera. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí embaixo no meu canal. E continue acompanhando a nossa história, a nossa vida. Espero que tenha mais muitos outros testemunhos pra contar pra vocês. Que a gente possa também estar sendo canal de bênção pra vida de vocês, pra edificação também. Você que é um discípulo de Jesus, se mova, né? Que nem disse o Marcelo, a Seara tá pronta, é grande, né? E poucos são os trabalhadores. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.